Diga e Fonseca, ó, chefe dos Mandela Chefe, chefe dos Mandela O baile de rua que acontece, pode chamar as pirainha Pra sarra nos moleque, uma tá atrás de lança Outra tá atrás de beck, achando que vai fugir Se consumir todo meu jack, calma aí bebê Vou te macetando, macetando Nos curinha atrás do pé, de que eu vou te empurrando Só não faz muito barulho, desmourado, tá escutando Tô pedindo louco, é só cair enquanto tu tá sentando Calma aí bebê Vou te macetando, macetando Nos curinha atrás do pé, de que eu vou te empurrando Só não faz muito barulho, desmourado, tá escutando Tô pedindo louco, é só cair enquanto tu tá sentando Calma aí bebê Eu sento rebolando, chamando seu nome Tanto, 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 tanto Eu sento rebolando, chamando seu nome Tanto, 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 tanto Eu sento rebolando, chamando seu nome DJ Fonseca, ó, chefe dos Mandela Chefe, chefe dos Mandela O baile de rua que acontece, pode chamar as pirainha Pra sarra nos moleque Uma tá atrás de lança, outra tá atrás de beck Achando que vai fugir se consumir todo meu jack Calma aí bebê Vou te macetando, macetando Nos curinha atrás do pé, de que eu vou te empurrando Só não faz muito barulho, desmourado, tá escutando Tô pedindo louco, é só cair enquanto tu tá sentando Calma aí bebê Eu sento rebolando, chamando seu nome Tanto, 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 tanto Eu sento rebolando, chamando seu nome